DJ DJ VILÃO QUE LANÇOU Essa virou hit DJ DJ 1 que vai mandar pras piranha do bucetão Esse DJ é brabo me botar de perna aberta Ai minha perereca O DJ que me falou mandou um recado pras clientes Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, cara Vai mamar o gerente Esse DJ é brabo me botar de perna aberta Esse DJ é brabo me botar de perna aberta O DJ que me falou mandou um recado pras clientes Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, cara Vai mamar o gerente Vai mamar o patrão, 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 vai mamar o gerente Legenda por Sônia Ruberti